Valores olímpicos como superação, solidariedade, amizade e jogo limpo replicados entre jovens de baixa renda em todo o mundo. Esse é o objetivo do projeto Olimpismo 365 do Comitê Olímpico Internacional, que alia esporte e educação. Basicamente é fomentar a empolgabilidade dos jovens, dar aos jovens os valores, as habilidades que precisam para poder encontrar emprego e desenvolver-se como pessoas. O plano é alcançar 200 países. No Brasil, o projeto já é realidade e beneficia 10 mil alunos em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. A Renapse foi a instituição escolhida para implementar o projeto aqui. O COE sempre teve projetos sociais durante os últimos 10, 20 anos, mas sempre foram projetos isolados, com operações bilaterais. E depois pensamos hoje, também com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é melhor reunir as forças e trabalhar em ações coletivas, com vários parceiros, que cada um traz suas competências e capacidades. Nós, como o COE, somos o líder do movimento olímpico, também dos rogos olímpicos, que foram hospedados no Rio 2016. Mas, então, a nossa competência é o esporte. É um parceiro como a Renapse, ou a Fundação SES, que tem um foco em trabalhar com as jovens. Então, sabemos todos, eu acho que estamos de acordo que o esporte, tanto como a tecnologia, são as línguas que hablam aos jovens. Em Goiás, 6 mil jovens que participam do Aprendiz do Futuro, programa de aprendizagem em parceria com o governo do estado, vão receber aulas práticas e online e diversas modalidades esportivas. O jovem é encaminhado ao mercado de trabalho, com uma rotina de uma média de 4 dias por semana, onde ele está ali trabalhando, iniciando dentro de uma área profissional, seja em uma empresa, seja em qualquer local. E ele, paralelo a todo esse início de trabalho, ele está aqui uma vez por semana, pelo menos, aprendendo essas valências. E uma delas é esse módulo tão legal que a gente implantou há cerca de um mês e que vai durante muitos meses, que é o Olimpismo 365. Olha aí os alunos da instalação da Renapse em Goiânia, aprendendo o skatismo, o tênis de mesa e até o break. Novidade para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. É uma vitória para o break, para a cultura hip hop, de ser a dança desportiva e estar em Paris, como estreia da modalidade olímpica, junto com skate, com surf, para a gente estar sendo uma vitória enorme. A coordenadora educacional da Renapse explica que o esporte é um trampolim para a formação de bons cidadãos. Ao praticar, o jovem vai poder trabalhar ali algumas competências socioemocionais, como a comunicação, o respeito, a colaboração, além dos valores olímpicos que a gente traz como amizade, o respeito, a inteligência emocional, a autoestima. Então, a prática esportiva, ela é importante, mas ela é um pedacinho do projeto, né? O projeto é muito mais do que isso. Valentina, de 15 anos de idade, é jovem aprendiz da Demar Jovem Bairra Renapse. Ela comemora a oportunidade de participar do Olimpismo 365. No meio de semana, a gente trabalha na empresa e uma vez por semana a gente vem aqui para ter modalidades que ajudam muito no conhecimento e a base para a gente ter uma boa comunicação e desenvolvimento melhor no trabalho.